Um homem de 29 anos foi preso suspeito de estuprar as duas filhas de 5 e 6 anos na cidade de Lavras, no sul de Minas. Segundo a Polícia Civil, os abusos sexuais teriam sido cometidos durante cerca de dois anos. O caso começou a ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, após a mãe das crianças e mulher do suspeito denunciar o caso. Os investigadores produziram laudos periciais e relatos psicológicos de escuta das crianças, que indicaram que a violência sexual teria sido praticada de forma constante e recorrente. A Polícia Civil então pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e se manteve em silêncio ao ser questionado pelos agentes. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e o caso segue sendo investigado.